Secretário, por falar em questões regionais, inclusive envolvendo bancadas estaduais, qual é a situação dos portos e trens? No Porto de Santos, por exemplo, aqui em São Paulo, que é vital para a nossa economia ser privatizado, está demorando. Tem docas no Espírito Santo, tem, no caso dos trens, a Trens Urb em Porto Alegre, CBTU em Minas Gerais. Como é que está a agenda em relação a eles? Olha, vamos primeiro para docas, tá? Então, esse ano a gente já consegue licitar o Porto de Vitória, então isso já vai ser um gol muito importante para a gente, até para servir de modelo. No ano que vem a gente consegue desestatizar o Porto de Santos, então é uma concessão combinada com o processo de privatização. Também vai ser fantástico, o maior porto da América Latina. O ministro Tarcísio está diretamente envolvido nesse processo, muito comprometido com isso. E na última reunião do PPI, que é o instrumento que a gente usa, o CPPI é o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, que é composto por sete ministros e três presidentes de banco. Então, esse conselho qualificou a CODEBA, que é o Porto da Bahia. Então, também entrou, essas modelagens também começaram. Então, em termos de portos, temos esses três projetos já engatilhados. Na questão de trens, hoje, curiosamente, o Brasil, o governo federal, opera seis praças de trens urbanos no Brasil, ou seja, seis regiões metropolitanas. A gente tem Porto Alegre, Belo Horizonte, Maceió, Natal e João Pessoa, e Recife. Então, são cinco de CBTU e uma da Transurbe, que é Porto Alegre. Esse sistema custa pra gente um bilhão e duzentos milhões de reais por ano. Só que o curioso é o seguinte, quem paga por isso são os 27 estados, porque todos os cidadãos brasileiros pagam impostos. Então, por que a gente pega imposto de 27 estados e direciona pra seis regiões metropolitanas? Num sistema que nos dá um déficit de 1,2 bi ano. Então, o que a gente vai fazer? Transurbe, esse ano, a gente já consegue licitar um projeto fantástico, que coloca não só um choque de eficiência e qualidade. Ali a gente está falando de trens com 35 anos de idade. Tem alguns um pouco mais novos, mas a grande maioria das composições com 35 anos de idade. Então, um choque de qualidade associado a uma transformação da cidade, porque tem muitos imóveis, muitos terrenos ao longo disso, que a gente vai conseguir criar espaços públicos completamente novos, junto com a região das docas ali de Porto Alegre, fazer um projeto maravilhoso para a transformação da cidade. Porque quando a gente fala hoje, desculpe o parênteses aqui, mas o Brasil hoje tem uma baixíssima produtividade. Esse é o grande problema do Brasil. O Brasil envelheceu antes de enriquecer. Então, a partir de 2040, a população economicamente ativa começa a cair. A partir de 2049, a gente tem mais aposentados do que jovens no Brasil. Então, a gente precisa urgentemente ter um choque de produtividade no Brasil. E 85% da população do Brasil vive em cidades. Então, quando a gente fala em aproximar o cidadão do seu emprego, ou seja, moradia e emprego, isso é um choque de produtividade na cidade. Então, quando a gente fala em mobilidade urbana, isso é fundamental. Não é possível uma pessoa demorar duas horas entre a sua casa e o seu trabalho e depois mais duas para voltar. Você está condenando a próxima geração daquela família, porque aquela mãe não tem tempo de cuidar do seu filho, tirando quatro horas da vida dela por dia. Então, esses trabalhos de mobilidade urbana são fundamentais. E quando a gente incorpora esse projeto, habitação, novos espaços urbanos, a gente, de fato, transforma a vida daquela cidade. Então, esse ano temos dois, mas a gente, na sequência, faz as outras quatro praças de CBTU. Obrigada.